Fazer mudanças nem sempre é fácil, e muitas vezes, exige força e coragem para continuar avançando. Tente novas experiências e aventuras, pois elas o ajudam a crescer, a aprender, e a expandir a sua luz, isto o aproxima de seu propósito de vida divino, e é por isto que você deixou o lar, e escolheu vir à Terra para uma experiência finita. Invoque os seus anjos, e eles aí, estarão para apoiá-lo, e iluminar o seu caminho. Confie que o seu resultado desejado irá ocorrer muito em breve. Tenha paciência. E não tente forçar. Para que as coisas aconteçam, e nem desista quando elas já estiverem bem próximas, continue se entregando, e libere, todas as preocupações ou medos para nós. A orientação dos anjos, é que se lembre de que quanto mais você puder permanecer sem trato, mais facilmente poderá se comunicar com os seus anjos, e perceber os sinais que iluminam o seu caminho. Confie que quando você invoca os seus anjos para trabalhar em seu interesse, eles estão trabalhando ininterruptamente nos bastidores para ajudá-lo. Você é amado, está seguro e protegido, sempre. Afirmação, estou aberto para explorar novas formas de ver, e de estar no mundo, pois estou co-criando com os meus anjos. E assim é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias